Fechando a semana, uma semana muito curiosa, uma semana bastante emblemática, eu diria, para as discussões políticas no Brasil. Foi uma semana que um evento, um caso, um fato, fez com que a esquerda brasileira mostrasse suas garras, o que foi um negócio bastante curioso, porque Gabriel Costenaro, que é um militante aqui do Movimento Brasil Livre, ele simplesmente atacado a chutes e pontapés e empurrões da Câmara dos Deputados pelo deputado Glauber Braga e, obviamente, como não poderia deixar de ser por sua natureza autoritária, a esquerda toda, ou quase toda, apoiando o Glauber Braga, mas não só. Eu acho que esse é o ponto fundamental para a reflexão, não só para essa semana, mas para aquilo que a gente enxerga como debate político, debate público no Brasil. Muitos canais de esquerda, muitos perfis de esquerda nas redes sociais, muitos intelectuais de esquerda, intelectuais tarimbados, conhecidos, de esquerda, começaram a levantar uma certa euforia em torno do linchamento de oponentes políticos, em torno da agressão física a oponentes políticos, na maior cara de pau. Então, as pessoas simplesmente apareceram nas redes sociais e falaram, ah, tem que bater mesmo, ah, porque tá certo, porque é isso aí, porque... Só que aí, o curioso é que todas essas pessoas se julgam muito pacifistas e pessoas que são pela democracia e tal, mas eles precisam de uma justificativa. E a justificativa, Júnior, é muito simples. Você mete-lhe um carimbo na testa do seu oponente político e aí você fica livre para fazer com ele o que você quiser. Então, quer dizer, eles sempre têm uma palavra, um termo que rotulam as pessoas e aí eles podem soltar os mais graves impropérios e ameaças, né? E que isso tá totalmente justificado. Por quê? Porque essa rotulação, ela é uma rotulação que transforma o outro no mal absoluto. Desumaniza. Desumaniza. Quem é que gosta de ver um fascista na frente, né? Quem é que concorda que exista uma pessoa que se orgulhe de ser um fascista, né? Então, quer dizer, quando você escuta que você encontrou um fascista na sua frente, que você viu um fascista na sua frente, que você sabe que existe alguém que apoia o fascismo, você diz, não, essa pessoa não, essa pessoa tem que ser silenciada, essa pessoa não tem o direito de se expressar, essa pessoa merece você lá levar uns tapas no meio da rua. Não, tudo bem, porque ela é fascista mesmo, né? O mesmo se dá com aquela outra vertente política que gerou um regime, que assassinou milhões e milhões de pessoas. Então, essa outra vertente política também tem esse mesmo efeito, né? Eu não sei qual você tá falando, é comunismo ou nazismo? É o nazismo, né? Os dois fazem isso. É, os dois fazem isso. Não, mas o problema é esse. O problema é que, assim, ao longo das últimas décadas, o comunismo, ele foi normalizado no vocabulário da discussão política. Então, quando você fala em comunismo, ninguém gosta de falar dos milhões e milhões de mortos, de assassinatos, de crueldades provocadas pelos regimes comunistas ao longo da história. Ninguém gosta de falar, apesar de ter farta bibliografia, de ter autores muito consagrados que falam sobre isso, que escreveram a respeito catatais e coleções e obras gigantescas a respeito de todo tipo de atrocidade que os regimes comunistas perpetraram. E perpetram, porque existe até hoje. Exatamente, e perpetram. Mas eles também têm uma justificativa pra isso, né? A justificativa é, primeiro, ah, não, tudo isso é propaganda do adversário, né? Então, não vale, né? Não vale porque é só propaganda, não. Porque, na verdade, como você nunca sabe o que tá acontecendo lá dentro, se bem que os arquivos da União Soviética já estão abertos, então todo mundo já sabe o que aconteceu lá, né? A China ainda é um tanto fechada, mas todo mundo sabe o que aconteceu lá. Na Romênia, por exemplo, né? Então, você tem autores romenos que tratam das atrocidades do regime de Tchautesco lá na Romênia, mas tudo isso é relativizado. Por quê? Porque, segundo eles próprios, o comunismo não tinha como prática, digamos assim, não é institucionalizada, porque isso foi o que aconteceu, mas não tinha em suas premissas o extermínio de pessoas. Então, por exemplo, quando você pega, sei lá, o nazismo, ele partia do princípio de que existia uma raça inferior e tal, né? E que merecia ser eliminada porque era inferior. E o comunismo tem isso. Mas sempre acontece isso. Mas sempre acontece isso. Porque, obviamente, dentro das suas premissas fundamentais está uma... conjuntos de ideias que são irrealizáveis. E se elas são irrealizáveis, elas precisam de uma forcinha para acontecer. Uma forsona, né? Uma força absoluta. Elas precisam de... Você precisa forçar a barra para fazer a coisa acontecer. Como é que você transforma uma sociedade em uma sociedade igualitária, sendo que os seres humanos são todos diferentes? Bom, você precisa forçá-los a ser iguais. E como é que você força? Ah, bom, você os molda. Você os doutrina. Você os força. Você os prende. Você os mata. Tira da frente aqueles que estão atrapalhando para que fiquem livres aqueles que concordam conosco. É sempre assim que acontece. Só que a malandragem semântica ou a pilantragem semântica, como eu disse no meu artigo da semana na Gazeta do Povo, está exatamente nisso. Porque ao longo das últimas décadas, o comunismo foi tratado como um regime político que queria o bem da sociedade, que queria a igualdade, mas que deu um probleminha aqui e ali, aconteceu umas centenas de mortes aqui, umas milhares e milhões de mortes aqui e ali, mas na verdade o objetivo era fazer o bem. Mas os webcomunistas, professor, de hoje, esses que fizeram sucesso agora e estão em queda porque eles estão na situação, eles já não falam isso, eles já falam de matar o opositor, abertamente revolução, matar o opositor, perseguir, defender os gulags. É, mas esses caras apareceram há pouco tempo, né? Então, agora tem uma nova, digamos assim, uma realidade nova no debate público em que esses caras apareceram e eles estão falando abertamente sobre isso. Não, 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 tem que matar mesmo, tem que espancar mesmo e não sei o que. Então, quer dizer, muita gente que até então achava que o comunismo era uma coisa bonitinha, diante desse discurso ganhando a rua, né? Algumas pessoas até já reagiram, então, não, não, não é bem assim e tal. Então, você mesmo sabe que pessoas que são de esquerda criticam esses caras muitas vezes, sei lá, o Henrique Bugalho é um deles, né? Henrique Bugalho, né? Eles odeiam o rei. Confusão, então tem, é, o Henrique Bugalho arrumou confusão com eles. Tem outros caras de esquerda que acabaram se indispondo com esse pessoal. Por quê? Porque, né, eles pregam abertamente esse tipo de, né, pra usar o mesmo termo que eles gostam de usar, esse fascismo de esquerda, né? Então, é, então esse é o problema. Eu acho que essa semana serviu pra mostrar pra gente, é, do que que se trata a discussão política brasileira, né? É, é disso que se trata. Hoje eu vi uma pessoa lá no Twitter, muito irritada com tudo que tá acontecendo com relação a Elon Musk e o, e o X, e essa coisa de documentos e não sei o que lá, e essa tal, dessa comissão americana e não sei o que, e ele tava todo lá reclamando, dizendo, não, que tem que regular as redes sociais. Por quê? Porque agora as redes sociais estão nas mãos dos fascistas. É, então, não, porque agora tem o dono da, da, da plataforma, do, do X pelo menos, né? Ele tá, assim, de braços dados com os fascistas e tá, e não sei o que. Aí, eu perguntei assim, mas escuta, essa rede nunca foi livre de influência política. Aí, a resposta dele pra mim foi a seguinte, não, 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 antigamente era melhor, antes era, tinha mais, tinha mais, é, é, tinha menos ódio do que agora. Cara, ah, tá bom, esse cara não tava no Twitter em 2016, não, né? Não tava no Twitter em 2015, quando tinha os maves, petistas, todo mundo sabia que eles existiam. Quando todo mundo sabia que o governo Dilma reuniu toda aquela turma de influencers de esquerda que já existiam aos milhões e milhares nas internets da vida e juntou esse pessoal todo, pagava pra esse povo defender o governo. Você lembra disso, Junito? Ah, é claro. Caramba! Tinha os camps, os workshops dos maves, eles faziam umas tendazinhas nos ginásios que eles ficavam fazendo treinamento. Caramba, isso aí era normal, eles tinham acesso direto ao comando do Twitter, Facebook, YouTube, eles tinham contato com quem mandava lá dentro, né, pra censurar perfil crítico, pra engajar perfil de influenciador de esquerda, tinha lá aquele Dilma bolada, lembra disso? Então, assim, aí o sujeito vem falar, ah, não, não, antes era melhor do que agora, eu falava, ah, meu amigo, então onde você tava antes, então, né? Então, assim, sempre foi, essas coisas no Brasil sempre tiveram influência política, porque no Brasil todo mundo quer mandar em tudo. Então não tem democracia aqui como as pessoas acham que tem. O Brasil é um país de autoritários, de gente que quer mandar, gente que quer que suas ideias prevaleçam à força, né? Então é muito complicado isso, né? Como é que a gente constrói uma democracia com um bando de gente autoritada querendo calar o outro? Toda hora tem alguém querendo meter um negócio na boca do outro? Toda vez querendo tapar a boca do outro, querendo botar um durex num troço? Então, quer dizer, e os que mais fazem isso são aqueles que ficam falando que são democratas, que amam a democracia, estavam comemorando agora há pouco o ano do 8 de janeiro, fazendo aquela farra toda, pra hoje dizer que tem que calar a boca do oponente, tem que bater no adversário. Pelo amor de Deus, né? Olha aqui que eu busquei uma reportagem de 2011. De 2011? Olha aí, ó. Petrê treina pra patrulha virtual, pra atuar em redes sociais. Militantes usarão rede pra rebater reportagens negativas contra o partido. Se igual vai editar o manual do tuiteiro patista. Manual do tuiteiro... Cara, olha aí, ó. Tá tudo aí, tá documentado no jornalismo, na mídia. E se o sujeito vai falar que antes era melhor? Olha o que a gente passava quando a gente criticava o governo da Dilma, que eu criticava o PT, em 2013, 14, 15. Tinha esses caras aí, ó. Olha lá, ó. O PT vai montar uma patrulha virtual e treinar militantes para fazer propaganda e criticar a mídia em sites de notícias e redes sociais, como Twitter e Facebook. O partido quer promover cursos e editar um manual do tuiteiro pedindo... Isso também é engraçado, né? Com táticas para guerrilha na internet. Olha lá, guerrilha na internet. A ideia é recrutar a tropa a tempo de atuar nas eleições municipais de 2012. Mas 2012 ainda não tinha, mas 2014, assim, era absurdo. Era absurdo. E o fulano hoje falando, não, não, antes era melhor, agora que tá cheio de fascista. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? O que que aconteceu? Trocou de mão, né? Trocou de mão, eles foram engolidos pela direita. É isso. Porque a população é de direita, é uma população mais conservadora, vamos dizer assim. Isso pegou, o WhatsApp veio... O senso comum, Junito, é conservador. Então não é que a população brasileira, a população de qualquer lugar do mundo, ela tem uma tendência de ser conservadora, por quê? Porque ela tem meia dúzia de coisas que ela ama e que ela quer preservar. É nesse sentido que o senso comum é conservador. Todo ser humano, ele, primeiro, quer conservar a sua vida. Segundo, ele quer conservar a sua propriedade, o seu... Aquilo, né, se ele não tem uma casa, ele tem alguma... Ele tem a roupa do corpo, ele tem meia dúzia de coisas que ele quer que ninguém roube dele, que ninguém tome dele. Então, né, tem a cultura que a gente quer preservar. Então, o senso comum, ele é conservador. Então, não tem conversa. O ser humano não é naturalmente progressista, no sentido de... Não, não, tem que avançar em direção ao progresso, a melhoria constante. Ah, não, mas espera aí, mas e isso aqui, não, isso aí não importa, o que importa... Não, não, não. Então, como diz lá a citação que tá na minha bio ali do Instagram, todos são conservadores nos assuntos que conhecem. Ponto. Todo mundo, pode ser o mais progressista de todos, quando é um assunto que ele domina, que ele ama, ele também é conservador. Entendeu? Então, assim, não tem gente mais conservadora do que o esquerdista que tá no poder. Hoje eles são muito reacionários, inclusive. Ele não quer perder aquela posição. Então, o que esses caras estão querendo fazer no X hoje? Eles querem censurar as redes sociais, por quê? Porque eles estão perdendo espaço. Perderam espaço. Eles já perderam espaço. As redes sociais não são deles. Então, eles querem retomar o domínio. O domínio que eles tinham em 2013, 2014, 2015. Em 2015 já começaram a tomar pau. Mas, assim, 2014 foi muito complicado. Tanto que eles perderam as redes, professor, que até esses comunistas que surgiram, os webcomunistas, eles surgiram capturando o algoritmo da direita, que eles só falavam em assuntos da direita pra poder crescer. Ninguém tá interessado, ninguém quer saber em comunismo, de verdade. Você entendeu? Então, é isso, né? Então, esses caras ficam com essa conversa aí, porque eles pensam que a gente é burro, que as coisas não estão aí todas pra todo mundo ver. Então, o sujeito fica hoje falando nesse... Não, porque agora tem o fascismo. Não, porque agora tem não sei o quê. Não, é porque ele quer, na verdade, retomar o poder que eles tinham antigamente. O que temos aí na tela? O César Calerron. Entrou um clube aí, ó. Muito obrigado. Bem-vindo, viu, Rafael? Então, depois do Calerron, a gente vai falar sobre o clube. É, vamos, vamos. E dar os recados aí pra começar a live. Só queria mostrar, ó. Ele mandou a cara da internacional... Existe uma internacional fascista. Cara, assim, esses caras são completamente malucos, né? Esses caras são loucos da cabeça. Esse Calerron apareceu lá na Jovem Pan, né? Ele deu uns balai de gato lá nos bolsonaristas que apareciam lá. Aí pronto. Aí deram o status pra ele de... Ah, mais um grande intelectual que nós temos entre nós. E aí, olha o que esses caras compartilham. Como é que você pode levar a sério um sujeito como esse aí? Como é que a gente pode levar a sério um sujeito como esse que faz uma postagem como essa? A cara da internacional fascista no começo do século XXI. Mesma energia. Não dá pra levar a sério um sujeito como esse. Será que esse sujeito tem família? Será que ele consegue chegar na casa dele, entrar lá e falar Oi, bem, tudo bom? Como é que você tá, meu amor? Ou como é que tá meu filho, minha filha? Sabendo que ele tem esse tipo de disposição nas redes sociais. Que tipo de descolamento da realidade uma pessoa precisa ter pra ter esse comportamento aí na internet e ser uma boa pessoa dentro de casa? É isso que me deixa, assim, muito espantado. Porque esse é um comportamento absolutamente odioso, certo? Se a gente fazer uma postagem como essa, isso aí é ódio puro. Ódio puro. Agora, é o que eu falei. Tá justificado por quê? Porque ele acha que ele tá do lado certo da história. Né? Ele acha, não. Ele acha que ele tá do lado... Esses são os fascistas e eu sou o sumo bem. Como pode, professor, pessoas que querem matar os oponentes políticos se acharem no lado certo da história? Isso aí é uma dissonância cognitiva mesmo. É uma espécie de delírio que essas pessoas vivem. Porque também, ô Junito, esses caras, eles ouvem essa ladainha desde jovem, desde adolescente, na escola, na faculdade, aí vai parar nos DCS, aí o cara começa a ir nas reuniões... Aí o cara fica, assim, alguns bons anos, se não décadas da vida dele, ouvindo isso. E isso vai introjetando no fulano. Então ele passa a acreditar naquilo, no delírio que ele tá vivendo. Então, assim, não, é isso mesmo. Nós sabemos o que é bom pra sociedade, nós sabemos o que... Porque, assim, todos esses caras dividem a humanidade em bons e ruins. E, depois do século XVIII, o bom é o cara que tem preocupações sociais e o mal é o capitalismo. E todo aquele que defende a economia de mercado. Então eles elegem o oponente e dão a ele um status de mal absoluto. Então esse cara, ele faz essa postagem, ele acha que ele tá fazendo uma coisa muito certa, que é denunciar a internacional fascista. Coisa que não existe. Eles mesmo inventam esse troço e saem falando. Então o que eu preciso fazer pra que as minhas ideias sejam propagadas? Eu invento e boto ela pra correr. Pronto. Ele vai encontrar outra dezena de gente estúpida, se não centenas, se não milhares de estúpidos, que vão retweetar esse troço, que vão acreditar nisso e que vão sair repetindo. Porque no Brasil é assim.